Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos aprender a como instalar uma GSI num smartphone com Android. Então há diferença, vocês devem estar perguntando o que é uma GSI, o que é uma Custom Room? Bom pessoal, uma Custom Room, por exemplo, aqui do Lightning OS, a gente tem vários sistemas operacionais com base obviamente no Android, como é o caso do Lightning OS, eles vão ter alguns dispositivos que são suportados, como por exemplo o ASUS, LG, Motorola, Nextbit, Nokia, etc. Então são aparelhos que são suportados aqui com o Lightning OS, por exemplo, fornecem suporte. Então se tiver um bug, por exemplo, no Fire Phone 3 com o Lightning OS, eles vão corrigir esse bug muito mais rapidamente. Já uma GSI, ela é uma imagem genérica, feita para rodar em qualquer dispositivo graças ao projeto Treble. Beleza? Então a gente tem essas imagens genéricas que vai rodar desde o Motorola, com a mesma imagem, tá? No Motorola, até um Samsung, LG, Nokia, etc. com a mesma imagem. Beleza? Então a gente vai fazer essa instalação hoje aqui com vocês. Uma coisa importante aqui pessoal, que eu quero deixar, que é muito importante inclusive, é que a gente vai ter que ter habilitado aqui, tá? O OEM e a depuração USB. No Motorola ou em qualquer outro dispositivo aí, quando você pega um aparelho novo, esse aqui tem sete dias somente de uso. Obviamente, eu já instalei aqui uma GSI, já perdi a garantia de fábrica, né? Mas faz parte da vida. Como o amigo disse, é melhor ter algo que a gente tem controle que usar o suporte, ou a parte da garantia. É meio difícil usar, né? Pelo menos eu nunca cheguei a usar. Então para pegar e ter esse suporte, a gente vai ter que ativar o modo desenvolvedor, como você está vendo aí na tela, tá? Para ativar o modo desenvolvedor, a gente vai vir até, vai vir na configuração sobre o dispositivo, tá? Lá embaixo a gente vai ter o número de versão e clicar aqui, ó, sete vezes, beleza? Ó, agora você é um desenvolvedor. Retornando aqui, tá? A gente vai em sistema e vai ter a opção de desenvolvedor aqui. A gente vai clicar nessa opção, tá? Vamos mais embaixo aqui para a gente achar primeiramente a depuração USB, ó. Depuração USB, a gente vai marcar como, é, vai ticar aqui, tá? Vai dar um OK, principalmente para a gente ter esse acesso. E o OEM também, tá? Para a gente conseguir desbloquear aí o nosso bootloader. Nessa parte aqui, ó, desbloqueio de OEM, ó, você está vendo que está cinza aqui para mim, né? Ó, o carregador de inicialização já está bloqueado. No meu caso, por que está bloqueado? Porque eu já tenho uma GSI rodando aqui, tá? Então ele já está desbloqueado, o bootloader está aberto já. Então eu já tenho esse acesso aqui para instalar uma GSI ou até mesmo uma custo ROM. Lembrando que nesse aparelho aqui, esse Moto G52, não tem nenhum custo ROM ainda disponível no mercado. Justamente porque ele vai ainda receber o Android 13. Mas no meu caso, eu instalei uma GSI justamente para ter mais segurança e mais privacidade. Minimizando essa parte do Google aí, tá? Então, feitas as opções, galera, a gente já pode deixar aqui o nosso dispositivo um pouco de lado, tá? Eu vou deixar o link para vocês do projeto do PHH, tá? O PHH Husson, tá? Esse cara aqui, ele trabalha com... Ele tem esse repo aqui, Treble Experimentations, tá? E ele vai ter várias GSI's aqui. Inclusive, você pode pegar até do fonte. Eu não me arrisquei ainda a fazer esse processo, tá? Mas você pode pegar aqui do fonte. Se eu vim aqui, galera, lá em cima em Wiki, lembrando que o link está aí na descrição. E vim aqui, ó. Aqui do ladinho, GSI List. A gente vai ter uma lista gigantesca aqui com várias imagens GSI, tá? Inclusive, eu estou usando esse oficial Android 13, tá? Eu estou usando Android 13. Que é esse aqui, o AOSP, tá? Ou AOSP. Que é o Android Open Source Project, beleza? Então, eu fiz o download aqui e baixei. E ele executou tranquilamente, tá? O meu celular aqui, no caso, é um ARM64, tá? AB, beleza? Você vai ter que verificar isso aí. Um programinha pode ser chamado Treble Info, tá? Ele vai te mostrar lá se é AB ou AB, tá? Então, dê uma olhada nesse programinha. Eu não tenho como baixar aqui, porque ele não está disponível aqui no F-Droid, que eu baixei aqui, beleza? Então, vê lá se é AB, que essa é a base que a gente vai usar. Então, ARM64, AB. Então, tem alguns caras, inclusive, até o Lineage OS, tá? Tem aqui também. Vou voltar aqui, galera, que tem um cara que eu testei e ele está funcionando muito, muito tranquilamente. Vou voltar lá para o repositório aqui, nessa parte. Vou clicar aqui em Releases, ó. E tem uma versão, é a última aqui, a versão do Android Open Source Project, 12.1, está lançado em novembro, dia 9 de novembro de 2022. Aqui, a gente tem várias variantes, inclusive, ARM32, tá? ARM64 e tem o AB aqui, ó. O meu é ARM64AB. Então, vou até botar aqui, ARM64, tá? AB aqui. Cadê? A traço B. Opa, isso. AB aqui. Aí. Então, esses são os caras que têm suporte para o meu dispositivo também. Beleza. A gente tem variantes aqui bem legais, tá? Tem, inclusive, aqui, ó, o VNDK Lite. Alguns dispositivos precisam ser VNDK Lite, tá? Que ele te dá, basicamente, o acesso RW, né? Read, Write aí. Então, é bem legal. Inclusive, a imagem que eu estou usando, que eu já testei, eu fiz o acesso aqui. A gente tem um cara aqui que é o Secure também, ó. Está vendo, ó? Então, Gaps Secure, que ele fecha aí o root do celular, tá? O Gaps aqui, ou G-Apps aqui, galera, ele é com o serviço do Google aí, tá? O Google Apps aí instalados. A gente tem aqui, por exemplo, uma variante que é o Floss, ó. VNDK Lite Floss, que é projetos que são de software livre e open sourcer. Então, a gente vai ter aqui também. A gente vai ter os Vanilla, tá? O Vanilla aqui, bem legal. Que é o Vanilla aqui, basicamente, ele é uma versão que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Ele é uma versão que não tem, basicamente, nada, tá? Ele vem só o Android puro, puro, puro. Ele não vem nem browser. Então, para você fazer a instalação, você vai ter que usar o ADB para fazer essa instalação aí. Beleza? Mas, eu indico para vocês, para quem quer começar aí, usar essa variante aqui, Floss, tá? Arb64, traço AB, traço Floss. Beleza? Ele tem 842 MB. Esse Floss, ele vai vir só com software livre. Ele vai vir, por exemplo, com um browser chamado Bromit, tá? Muito legal. Ele é um projeto, ele é baseado no Chromium. A gente vai ter também aí uma lojinha como alternativo Micro G, que ele é um projeto que ele é de código aberto. E ele visa ali pegar as bibliotecas do Google e tudo e deixar abertas essas bibliotecas, tá? Então, é bem interessante esse Micro G. É interessante a gente pegar esse Floss aqui que você pode, inclusive, se precisar, instalar uma coisa ou outra lá da lojinha da Play Store do Google. Só que, no caso, é usando o Micro G. Então, a gente vai usar esse cara aqui, Floss, tá? Arb64, traço AB, traço Floss. Cliquei aqui. Ele vai começar a fazer o download, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, no meu caso. Me interessa, tá um pouquinho lenta. E vamos deixar fazer o download aqui. Pessoal, a gente pode, já inclusive, fazer instalação... Aliás, já botar o nosso aparelho aqui, que a gente tem, em modo... Entrar lá no bootloader, tá? A gente, basicamente, vai desligar o dispositivo, né? Basicamente, normal. Apertar aqui a tecla do Power e dar um desligar, tá? Desligamos o dispositivo. Vamos desligar o dispositivo. E vamos apertar. Na maioria dos dispositivos, é assim, para entrar na tela do bootloader. O botão aqui, Power para baixo. E liga. Vamos pressionar. E ele vai entrar numa telinha ali, ó. Aí, ó. Ele vai entrar nessa telinha aqui. Então, segura o Power. Aliás, é... O volume para baixo e o Power, você vai segurar. E ele vai entrar nessa telinha aqui. Então, a gente deixa essa telinha aqui de bootloader. Também chamada de Fast Boot. Vamos, também, já aproveitar e plugar o nosso cabo de dados aqui. O cabo de dados, você usa aí para carregar, tá? Vai ter que estar conectado, obviamente, no seu computador. A gente vai plugar esse cara aqui. Tá? Ele vai aparecer ali, Transfer Mode USB Connected, verdinho. Apareceu esse cara aqui. A gente deixa de lado. E a gente vai para a linha de comando. Lembrando que você vai ter que ter o Android Tools aí instalado. Se você usa Slackro aí da vida, tá? Ele vai estar no Slack Builds, que é o Android Tools. Deixa eu acessar aqui. Android Tools ADB. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, só Android... Android Studio, não. Android Tools aqui. Ó, o Android Tools aqui, na par do Slackro, ele já vem com o ADB. E o Fast Boot que a gente precisa para fazer esse processo. Então, para quem usa Slackro, Android Tools... Enfim, está presente aí em todas as distribuições Linux Repositório. Beleza? Então, você vai ter que ter esse cara instalado. Para a gente dar continuidade aqui. Vamos vir aqui no terminal. A gente vai ter que entrar como root, tá, galera? Pelo menos aqui no Slackro há essa necessidade aí. E a gente vai precisar agora, pessoal, entrar no modo Fast Boot D, tá? A gente está no modo ali Fast Boot, que a galera chama. Mas a gente precisa entrar no modo Fast Boot D. Para isso, a gente vai acessar o comando Fast Boot, tá? Reboot Fast Boot. Ok, ele vai aparecer essa imagem. Ele está procurando pelo dispositivo. E ele entrou aqui, basicamente, pessoal. Ó, ele vai estar já mostrando essa telinha aqui, tá? Não tem como mostrar, infelizmente, melhor. Está ligando aqui. Ó, concluiu. E ele vai acessar essa tela aqui, ó, de Fast Boot. Então, a gente vai ter essa telinha aqui de Fast Boot. Beleza? Então, a gente pode deixar essa telinha parada aqui. Está no Fast Boot. Beleza, pessoal. Agora, a gente vai descomprimir a imagem que baixou aqui, tá? Que foi o SystemSquickArm64.xz. Então, a gente vai entrar lá no diretório onde está essa imagem, tá? E vai descomprimir essa imagem. Essa imagem aqui, ele é um xz. Então, a gente vai usar o xz menos d para descomprimir. System, tá, tá, tal, tá? A gente vai descomprimir essa imagem para depois fazer o processo de flechar aí. Os processos demoram um pouquinho, tá? Mas vamos esperar. Ok. Feito esse processo, a imagem já vai ter que estar descomprimida, tá? Vai ter que estar assim. System, tá, tal, ponto img. Então, a gente já tem agora a imagem pronta para flechar. Então, a gente vai voltar aqui. Vamos reexecutar agora, de volta. Vamos reexecutar, na verdade, o Fast Boot. Espaço Flash, espaço System. E onde está localizado. Aqui, no caso, está em Downloads, né? Eu estou na pasta Downloads. Estão no diretório Downloads. Então, System, tá, tal, tal, ab-floss.mg. Em alguns positivos, pode ser que não tenha. Ele vai estar reclamando. Aqui no meu já não vai estar mais, porque eu já fiz todo esse processo aí, né? Então, ele não vai estar reclamando. Mas ele pode estar reclamando de espaço, tá? Então, a gente pode usar aqui para flechar. E se ele reclamar de espaço, tá, galera? Ele vai estar um erro lá, chamado... Vai estar um erro falando assim. Ah, deu um erro, tal, tal, tal. Em A, ou em System A, System B, ou System AB. Normalmente, vai ser... No meu caso, foi o System A, tá? Então, se tiver esse erro aí, depois de usar esse comando aqui, tá? Você vai reexecutar, né? Para deletar uma partição chamado Product, tá? Por que deletar essa partição chamado Product? Justamente para abrir espaço. Beleza? Então, só se der erro. Se der erro, você executa aqui. Deixa eu até abrir aqui e mostrar o comando. Tá? O comando, então, para deletar essa partição é o Fast Boot, espaço Delete, traço Logical, traço Partition, espaço Product, underline, o erro que vai estar mostrando. Vai estar erro lá, System Underline B, ou System Underline A, ou System Underline AB, ou algo do tipo. Se tiver A, por exemplo, você bota Underline A. Se tiver B, você bota Underline B, tá? Aí você executa esse comando aqui para deletar essa partição. Beleza, pessoal? E vai re-executar esse comando aqui que a gente vai executar agora, que é o Fast Boot Flash System e a imagem. Ó. Ali deu um resize, mas aqui não deu erro, tá? Mas se tivesse dado um erro, ele ia dar erro, resize System B. Então, a gente executaria aquele comando que eu mostrei para vocês, delete Logical Partition, tal, 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 Product Underline B, no meu caso aqui. Agora é só esperar. Mas pessoal, feito esse processo, eu quero falar para vocês que, se você quer aprender mais sobre Linux, acesse o meu site, que está no link na descrição, tem cursos de Linux lá, por esse valor aqui, tá? Cursos ao vivo ou um pacote de cursos, beleza? Está aqui uma data, você entra em cursos aqui, tem um pacote de cursos gravados, os avisos também estão nesse valor, tá? Vamos botar o pacotão aqui de curso, ó. Tem um monte de curso aqui para você aprender sobre Linux, Vagrant, Dark Web, entre outros caras aí, beleza? Por um valor bem bacana aí. Aqui a data está errada, tem que trocar aqui, beleza? Então acessa lá, zackdjf.com.br. Vamos retornar ao nosso tutorial agora aqui. Beleza, pessoal. O processo que foi feito foi flechado, mas a gente precisa fazer um processinho ainda para antes de reiniciar o nosso aparelho, beleza? Bom, tem alguns dispositivos que não é o caso da Motorola aqui, tá? Que eles fazem uma verificação do boot, tá? E aí pode dar erro e você não vai conseguir bootar o seu sistema, fechou? Como eu falei, o Motorola aqui eu já podia reiniciar o aparelho e está tudo certo. Mas eu recomendo fazer um processo aqui que é fazer um download de um cara chamado VbMeta, tá? Lá do projeto da Google, né? Que é do Android lá. Então o link vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada. A gente vai acessar aqui esse site e baixar esse vbmeta.img. Então o link está aí na descrição. O site é o dl.google.com. Lá no fim vbmeta.img. Então a gente vai fazer o download desse cara. Vamos voltar para o terminal aqui. Limpar ele aqui rapidinho. E a gente vai agora reiniciar no modo Fastboot. Ou no bootloader lá, né? Não no FastbootD, tá galera? Não é nessa tela. Esse aqui é o FastbootD, né? A gente vai entrar lá no bootloader, que a galera chama de Fastboot também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai executar o comando Fastboot Reboot Bootloader, tá? Deixa eu já executar aqui. Beleza? Aqui ele vai voltar para essa tela aqui, que a gente estava na primeira mão, que é o bootloader, né? O Fastboot. Vai deixar de lado o dispositivo agora, novamente. E vai executar o comando Fastboot Flash VbMeta. E é onde ele está localizado. Como eu estou no diretório Downloads, ele vai estar localizado aqui. Senão a gente poderia passar o caminho absoluto. Barra home, barra nome do usuário, barra downloads, etc. Ou onde você baixou. Aqui no caso, VbMeta.img. Tá? Ok. Processo tudo feito aqui. Agora a gente vai limpar os dados, tá? Que são necessários. UserData, Metadata e vai rebutar. Vamos lá. Fastboot. Erase UserData, tá? Primeiro processo aqui. Ele limpou. Vamos de volta aqui. Fastboot Erase. A gente vai apagar o UserData e botar Metadata agora. Ok. Feito esse processo. Agora a gente vai dar um Fastboot Reboot aqui, tá? Aí o aparelho vai começar a inicializar, ó. Tá? Ele desligou aqui. Vai começar a inicializar. Vai dar essa mensagem dizendo que o bootloader está aberto, tá? Está destravado aí. Não tem problema. Eu posso agora desplugar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, no meu caso aqui, galera, eu tive problemas na primeira inicialização, tá? Com todas as GSI que eu usei. Aí ele dá uns problemas. Depois eu reinicio de volta e ele funciona normalmente. Mas é quase certeza aí que vai rodar no seu dispositivo, beleza? Mas com esse OSP ou a OSP ali que a gente está usando, bem vanilão do PHH, ele vai funcionar tranquilamente, tá? Vamos deixar aqui executando. Aqui ele já abriu, ó. A gente já tem a nossa telinha aqui, como vocês estão vendo, tá? Então, funcionando normalmente. Deixa eu baixar um pouco o brilho aqui. Ó, ele vai dar alguns erros. Está dizendo que alguns serviços estão parando. Como eu falei, eu tive esse problema de primeiro momento. Ele pode travar, tá? Não se preocupe. É assim mesmo. Então, ele está aqui, tá? Vou já espelhar para vocês na tela. Ele vem com alguns aplicativos fósseis. Bom, vou botar para recordar aqui para vocês verem, tá? Como vocês estão vendo aí. Ele já vem com uma interface bem limpa, tá? O shirt aqui que vocês estão vendo, ó. Eu estou apertando aqui esse shirt aqui em cima. Ele não funciona, tá? É um bug que eu achei. Por quê? Foi desabilitado ali para não funcionar ali que ele vai ter abriu o Google.com. Então, não está funcionando esse cara. Foi o único problema que eu tive, tá? Aqui a gente tem alguns aplicativos como Aurora Store, tá? Que é o front-end ali da Play Store, né? E a gente tem também o Micro G aqui instalado, tá, pessoal? Então, temos a Aurora Store aqui também, tá? E a gente está vendo... Aqui a gente, claro, a gente vai ter que ir arrumando aqui, tá? Mas isso aqui fica para uma outra hora, uma pós-instalação, talvez aí, tá? Então, ele vem, como você pode ver, só o aplicativo fósseis, né? A gente tem o New Pipe aqui também para... Que é uma alternativa ao YouTube. Bem legal esse cara aqui, tá? Bem bacana mesmo. Então, a gente tem o K9.5. Enfim, são coisas aqui para substituir o serviço da Google, tá? Aqui no início a gente vai ter a câmera. Deixa eu ver se vai abrir a câmera aqui para a gente dar uma olhada. .allon, localização. Está indo aqui. A câmera é bem sequinha, tá? Como a gente está vendo aqui. A câmera é bem seca, tá, pessoal? Então, não tem muito... Muita coisa nessa câmera, tá? Então, o Bromit. Como eu falei para vocês, que é o navegador base Chromium. É bem legal esse cara aqui. E assim... Beleza. Aqui a gente vai pegar aqui na configuração para dar uma olhada nesse cara aqui, tá? Nos settings aqui. Pegar treble settings, tá? A gente pode vir em misc-futures. E, por exemplo, trocar aqui que o meu dispositivo tem suporte a 90 Hz, tá? Posso botar um force FPS aqui, ó. Ele não está forçando, mas eu posso botar, no meu caso, o 90 FPS. Para rodar em 90 Hz, né? Então, ele já pegou aqui. Inclusive, você pode ver no stock ROM, no caso, o Motorola já bota bem facilmente para você trocar. Aqui você vai ter que fazer um processo a mais, né? Mas aqui tem algumas configurações que você pode ver depois. Beleza? Aqui embaixo a gente vai vir a Ball Device. Ele já está mostrando aqui o PHH Treble, tá? Com false apps aí. Está rodando o Android versão 12, né? Que eu já tinha essa versão aqui. O easter egg, mas ele não mostra... Ah, mostrou aqui. O 12 aqui é o easter egg, né? Com o Android 12, já estava acostumado. A bateria, pessoal... É... Ele... Pelo processo que eu vi aqui, tá? Deixa eu botar para cá. Bateria, ele... Eu não tive como ter uma exatidão, tá? Porque eu fiz a instalação dessas GSI mais ou menos um dia atrás somente, tá? Eu estava com medo da garantia e tal. Eu pensei... Ah, foda-se. Vamos botar esse negócio. Então, a bateria não tive como ver ainda se está drenando mais. Está com a stock ROM ou está drenando menos. Era para drenar menos. Justamente porque não tem aquela porrada de serviço rodando em segundo plano, tá? Mas nesse caso aqui, acho que vai drenar um pouco menos. Então, eu vou ter que pegar alguns dias até o dispositivo também se adaptar, né? O meu uso para ver o que vai drenar, tá? Normalmente, o meu dispositivo com o stock ROM, eu estava carregando a cada um dia e meio, tá? A cada um dia e meio, eu fazia o carregamento. Do 100, basicamente, até o 20% de bateria eu botava para carregar. Então, dava, sei lá, um dia, um dia e pouquinho. Então, era isso. Aqui, eu vou ter que fazer um teste para ver se vai durar menos ou mais, beleza? Mas com menos coisas, a gente já vai ter certeza que vai durar mais, tá? Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Fui!